Este vídeo tem um intuito apenas didático e informativo. Não é de maneira nenhuma recomendações de compra ou venda de ativos ou derivativos do mercado financeiro. O uso das estratégias mostradas nesse vídeo é de total responsabilidade do espectador e jamais poderá responsabilizar o representante desse canal por eventuais perdas ou prejuízos. Fala traders, tudo beleza? Tudo tranquilinho? Beleza, né? Que bom. Hoje eu não vou aparecer não porque eu acho que o recado vai ser bem rapidinho. É uma coisa bem simples e relativamente simples. Eu acho que vai ser do interesse de bastante, gente. Eu vou falar hoje sobre uma nova parceria que eu fiz, né? Sobre o saque do FGTS e alguns mais observadores já perceberam que tem um linkzinho diferente nas descrições dos meus vídeos e também no primeiro comentário. E a partir de hoje eu vou colocar nos grupos também, né? Pra quem quiser... Não, acho que eu já coloquei nos grupos, verdade. Eu já coloquei nos grupos, o pessoal até comentou que é bem interessante. O pessoal que já usou esse sistema achou o máximo, né? E é super confiável. Eu vou falar sobre isso e também vou falar, gente, pra quem tá querendo assinar o... Ser membro do canal e não tem cartão de crédito ou não tem limite do cartão de crédito ou não quer assinar com cartão de crédito, muita gente me pergunta. O Arqueiro, não tem como pagar por Pix? Não tem como pagar por Pix? Infelizmente, na ferramenta do YouTube é que eles não têm a opção da gente pagar por Pix. A ferramenta deles é só cartão de crédito, acho que Paypal, né? É só pagamento internacional. Acho que pelo fato da Google ser lá nos Estados Unidos. Então, não sei se é isso, né? Eu sei que eles não têm Pix por enquanto. Então, o que eu fiz? Eu criei um grupo, o grupo VIP no Telegram, que vai custar até um pouquinho mais em conta do que eu pagar aqui pelo YouTube, pra vocês terem exatamente os mesmos benefícios do Membro Blaster, que vão ser os robôs exclusivos, códigos fontes de indicadores de robôs, indicadores exclusivos que são pagos por outros meios, estratégias, um monte de coisa. É tudo que o Membro Blaster tem acesso. Quem estiver participando aqui do Grupo VIP do Telegram vai ter acesso à mesma coisa, tá bom? Então, eu vou falar sobre essas duas coisinhas hoje. Se você for interesse de vocês, assiste o vídeo até o final, né? Eu vou mostrar pra vocês como que vocês assinam aqui pelo Telegram, e vou ensinar como que vocês mexem aqui se você quiser pegar o seu FGTS. Tá praticamente ficar parado lá, né? Quase não tem rendimento, ele perde até pela inflação. Então, eu acho que se você estiver precisando do dinheiro, eu acho que é uma boa oportunidade. Beleza? Vamos ver então? Depois da vinheta. Bom, beleza, gente. Antes de ir pro vídeo, se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí, dá essa forcinha pra mim, ativa o sininho pra receber as notificações e deixa aquele like cheiroso, né? Aquele like perfumado pra ajudar o meu trabalho aqui no YouTube. Beleza, gente? Obrigado, brigadão mesmo. Bom, vamos falar aqui primeiro então do saque FGTS, né? A gente sabe que, igual eu tava falando, né? Que o FGTS, ele fica praticamente parado. Ele perde pra inflação. E às vezes você tá precisando de um dinheirinho ali e tal. E agora o governo liberou, né? O saque aniversário, que fala que você consegue sacar uma vez por ano no seu aniversário. E você consegue sacar... Tem um limite lá, tem uma regrinha lá que agora de cabeça eu não sei bem como é que funciona, pra ser sincero. Mas o que o pessoal da... O pessoal da Credspot fez? Eles criaram uma API, né? Um app que faz pra vocês... Na verdade é um site, né? Que faz pra vocês todos os cálculos, sabe direitinho quanto você vai pagar e eles têm geralmente o melhor custo em juros, né? Porque, lógico, você vai pegar um dinheiro como se fosse um dinheiro emprestado da... A Credspot vai te emprestar o dinheiro e vai ser descontado diretamente do seu fundo de garantia. Então você não precisa se preocupar. Aí vão ser parcelas anuais. É muito bom, gente. Sei lá, é que eu não tenho, né? Faz muitos anos que eu não tenho mais fundo de garantia, né? Eu sou autônomo. Então não tem. Mas se eu tivesse a oportunidade de usar o dinheiro e estivesse precisando, seria uma boa alternativa. Então você vai ver esses links nos meus vídeos, meus grupos, tudo a partir de agora. Inclusive vai estar aqui embaixo desse vídeo, né? Na descrição desse vídeo que você está assistindo e também no primeiro comentário. Então se você estiver precisando, ou tiver curiosidade pra saber como funciona, é só clicar nesse link aqui, ó. Saque seu FGTS. Você vai vir pro site aqui, né? Da Credspot. É super seguro, gente. Eu já tenho parceria... Já fiz parceria com o pessoal que está por trás dessa empresa. Eu já conheço eles, eu acho que há uns três anos mais ou menos. Desde o comecinho do canal lá. As primeiras parcerias eu fiz com eles. Tudo gente boa, gente honesta, lá de Maringá. Olha, não tem o que falar. Já participei, já convivei com eles pela BTG. Eles trabalhavam pela BTG, depois pela Nova Futura. Tudo sem problema. O Gabriel, que é o rapaz que está por trás, que é o contato que eu tenho lá dentro da Credspot. É simplesmente uma pessoa incrível e super honesta. Tanto é que você pode ver aqui, que eles têm o cadastro no Reclame aqui. Se você clicar aqui no fundo da... No final da página, né? Você vai lá pro site do Reclame aqui. Eles têm sete meses no Reclame aqui e não tem nenhuma reclamação. Nenhuma reclamaçãozinha deles. Da Credspot. Tá vendo? Ou seja, ninguém reclamou. Quer dizer, funciona bonitinho. E tem comentário lá no grupo de pessoas que já usaram o sistema antes de eu fazer parceria, né? Que gostou, né? Gostou do sistema. Achou bem interessante. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão... Vão ter que... É... Vir pro simulador. Ah, tá. Eles fazem o pagamento por Pix, né? Você faz a cotação aqui. Se você gostou, em 30 minutinhos, o dinheiro tá na sua conta, né? Do que tiver disponível. Mas pra você saber quanto que você tem, quanto que você pode pegar, você vem aqui no simulador, né? Entra na continha lá. É que o meu já tá logado, né? Mas você vai colocar o seu CPF. Vai fazer uma continha, né? Coisa simples. Aí, se você clicar... Isso aqui é uma conta simulada, tá, gente? Só pra vocês terem uma noção. Porque eu não tenho FGTS, o Gabriel também não tem. É só pra gente fazer uma simulação aqui pra vocês poderem ver. Aí você vai clicar em todas as empresas aqui que podem fazer o saque e vai escolher qual que tem a taxa de juros menor. Nesse caso, hoje, isso aqui varia de dia pra dia, tá, gente? Mas hoje a... Eu acho que é UPP. UPP? Não sei como é que se soleta isso aqui. Tá com 1,29% ao mês, né? E o valor mínimo de saque é 39. Então, se você clicar aqui em simular, ó. Pode clicar na outra também, ó. Você pode simular em várias empresas se quiser. Aí ele vai te dar o valor que você... Ó, na iCred aqui, ele... Ele... O saque mínimo é de 50 reais. Tá vendo? Ó, você tem um valor liberado de 134. Lógico, isso aqui é fictício. Como eu disse, É uma conta de simulação pra poder mostrar pra vocês como que funciona. E aqui, ó, na... Na UPP tem um valor um pouquinho maior e a taxa de juros é menor. Aí você vê as parcelas. Você pode ver que as parcelas vão ser debitadas. Tá vendo, ó? Só no ano que vem, depois em 2026, 2027. Então, uma vez por ano todo no seu aniversário só que você vai pagar essas parcelinhas. É claro, isso aqui, como tem pouco de... Mostrando pouco de juros, não vai desanimar. Tem gente que... Igual o Gabriel tava conversando comigo, que na hora que ele clica aqui tem valor disponível aqui de 30 mil reais pra sacar. Entendeu? É que essa conta aqui ela tem pouquinho de dinheiro só pra poder mostrar. Mas é muito interessante. Você não vai se preocupar. Você vai pegar os 30 mil, um exemplo, né? Os 30 mil reais e vai ser debitado, né? Aquela continha... Aquela parcela anualmente direto do seu fundo de garantia. Você não precisa se preocupar, né? Não precisa... Ah, eu vou ter que pagar aquela conta lá daquele dinheiro. Eu tenho que fazer o boleto. Não, não. Não precisa se preocupar. Vai debitando lá uma vez por ano da sua conta todo quando for o saque aniversário. Beleza? Bom, essa daqui era uma dos recados, né? Se você tá precisando, né? Se você tem fundo de garantia e tá precisando de dinheiro é uma boa oportunidade. Beleza? Ah, eu tava esquecendo de falar. Teve uma pessoa que me criticou, né? No comentário. Ah, esse canal não é mais o mesmo. Esse canal tá com muita propaganda e não sei o quê, não sei o quê. Gente, a minha principal função, né? Eu sou o trader arquero, né? A gente tem que... A gente traz funcionalidades pra vocês, né? Ferramentas pra vocês poderem operar no mercado financeiro. Mas, tipo, se a princípio, né? Por eu estar no YouTube aqui eu sou um influencer digital. Então, a gente, nós que somos digital influencer, né? Ou influencer digital digital influencer. A gente vive de comissões também que a gente ganha, né? Fazendo propaganda de parceiros. Isso é natural. Inclusive, o cara que reclamou ele tem um canal. O canal dele tá crescendo. Espero que cresça muito. E logo, logo ele terá convites também pra poder fazer parcerias. Isso é muito bom financeiramente. Que mal tem. Se você não precisa do serviço apenas ignore, né? Não tem um FGTS não tem interesse em assinar nada nenhum indicador, nada. Ignora. Pronto. Agora as pessoas entram aqui e falam Nossa! Ah, esse canal não é mais o mesmo. Ah, é só venda agora. Não é só venda. Ainda 90% do meu conteúdo é gratuito, né? Lógico. Igual eu falei. Por se tratar de um digital influencer eu também tenho as minhas rendas pelas parcerias que eu faço. Tanto com a Zero Marte quanto agora com a Credspot. Vendendo meus indicadores, né? Alocando meus indicadores. Renda com os membros do canal, né? Tudo isso me ajuda, né? Então eu acho que tá tudo no meio, né? Eu ajudo vocês com as ferramentas aproveito as ferramentas também para a Trader e também ganho com propaganda. Tudo está incluso nessa função nessa profissão de digital influencer. Beleza? Desculpa ter que falar isso, né? Sei que é até um puxão de orelha uma chique de saco mas... Puxa vida, né? Eu acho que é uma questão de bom senso. Não precisa do serviço ou da indicação? Ignora. Não precisa ficar criticando. É o que eu penso, né? Mas tudo bem. Vamos que vamos. Só para mostrar para vocês aqui essa parceriazinha aqui com o Gabriel. Gostei da Credspot, né? Gostei. Achei bem interessante. Mostrar para vocês como é que funciona, né? Sei lá. De repente vocês têm interesse, né? Está aí na mão. É uma forma de vocês captar dinheiro sem se preocupar muito, né? E outra não tem fala consulta Serasa, nada. Porque como é o fundo de garantia que está garantindo o seu empréstimo então mesmo que você esteja com o nome negativado é só você consegue contratar mesmo com o nome negativado desde que você tenha saldo no fundo de garantia. Beleza? Bom, enfim. Agora vamos falar sobre o grupo lá do Telegram que eu criei para a gente poder fazer para você que quer ser membro Blaster poder pagar por Pix e ter acesso aos robôs indicadores o que mais que tem lá. Tem um monte de coisa tem estratégias que são pagas que o pessoal assina aí mas quem for membro Blaster vai ter acesso. Então quem for membro Blaster e membro VIP do grupo VIP vai ter acesso. Como que vocês vão fazer? Eu vou deixar para vocês aqui eu vou deixar no primeiro comentário e também na descrição do vídeo esse nome de usuário aqui do robô que é arroba arqueirovipbot você vai você vai clicar nele o ideal é que você procure ele dentro do Telegram se você quiser é mais fácil ainda se você colocar dentro do Telegram vai aqui na lupinha aqui arqueirovipbot se você digitar aqui arqueiro vip bot vai aparecer beleza? Gente, presta bem atenção arqueirovipbot é assim que tem que estar escrito porque eu já vi que o pessoal fica clonando o pessoal fica clonando meu nome aqui isso aqui não tem nada a ver arqueirovipdouble arqueirovipcrash não é meu arqueirovipbot do jeitinho que está aqui é o meu robôzinho então quando você clicar nele ele vai abrir essa paginazinha aqui deixa eu apagar aqui porque geralmente vocês vão ver ele ele vai abrir desse jeito aqui bem vindo às vezes carrega essa imagem às vezes não carrega tem um bugzinho que eu preciso corrigir então nesse grupo vip você terá os mesmos acessos dos membros blaster mas com a opção de poder pagar via pixie acesso aos robôs exclusivos aos indicadores exclusivos acesso às estratégias exclusivas e acesso ao suporte via whatsapp beleza? então quando você entrar aqui e aparecer isso aqui é só você clicar às vezes aparece uma barrinha aqui na primeira vez se não aparecer é só clicar no menu aqui deixa eu ver se vocês estão vendo clica no menu vem aqui em start a primeira opção aqui é start aí ele vai aparecer essa barrinha geralmente quando você entra no robô ele vai deixa eu até apagar isso aqui deixa eu apagar isso daqui porque geralmente ele aparece assim ele vai aparecer assim talvez apareça a imagem talvez não apareça mas geralmente vai aparecer aqui olá bem vindo eu sou o bot de pagamentos para ter acesso ao grupo vip do trader arqueiro aproveite o conteúdo exclusivo e explica que você vai ter acesso aí quando você clicar nesse botão aqui embaixo você clica nesse botão aqui embaixo ele vai carregar os planos que você quer quer assinar vamos supor que você aqui tem a vantagem de você assinar por pix e por cartão de crédito aí tanto faz acho que por cartão de crédito quem está assinando pelo youtube vai acabar dando no mesmo mas vocês que sabem fique à vontade por aqui o pagamento é feito via mercado pago tá bom então quando você clicar aqui em assinar o mensal ou assinar por um ano lá no youtube não tem essa opção de você assinar por um ano ou assinar vitalício você pode ficar tendo acesso o resto da vida aqui né enquanto nós tivermos vida é ao grupo vip aqui com todas as atualizações que for fazendo beleza bom aí o vamos supor que você queira assinar o mensal aí você vai clicar aqui no mensal ele vai perguntar qual que é o plano mensal selecionado título mensal duração de um mês o valor 94 e 80 né que é o valor aí você pode escolher o pix ou pode escolher cartão ambos serão pagos pelo mercado pago qualquer um que vocês clicar só que se você clicar no pix aqui ó se você clicar no pix você vai pagar pro pix ele vai gerar um código né lá ele vai gerar um código de pagamento é só copiar esse código entrar no seu aplicativo do banco e colar aquele pix copia e cola ele tá até explicando aqui ó pix copia e cola no aplicativo do seu banco aí você cola aqui quando você aí quando você fizer o pagamento geralmente vai aparecer o link aqui ó acesse o conteúdo aí você vai pro grupo se não aparecer o link por algum motivo sei lá não apareceu o link é só você clicar aqui ó e verificar pagamento ele vai nesse caso aqui ele vai dar um erro né ele vai procurar ó tá vendo ops parece que não consegui me identificar porque eu não paguei né mas depois que você pagou se tiver tudo certinho ele vai ele vai mostrar aqui é acessar o acessar o conteúdo aí é só acessar o conteúdo vocês vai vocês vão para o grupo que é esse aqui ó o grupo né o grupo VIP do trader arqueiro e aqui tem o botãozinho para o suporte né que você assim que você clicar aqui eu vou deixar embaçado porque esse aqui é só para os membros né para clientes é onde vai ter o link que você vai clicar e já vai direto para o whatsapp para conversar né o whatsapp do suporte para conversar com a gente dar dúvidas ajuda qualquer coisa que precisar aqui é o geral né onde eu vou deixando avisos mensagens né não pode escrever né aqui tá aparecendo para escrever mas é só os administradores que podem escrever aqui no grupo nesse grupo aí aqui nesse botão serão os códigos fontes eu vou colocar ainda os códigos fontes gente como é novo se você tiver qualquer problema se você quiser algum código fonte que não esteja aqui provavelmente quando você assinar vai estar faltando bastante código fonte clica no botãozinho do whatsapp entra lá o arqueiro eu quero o código fonte do indicador tal aí eu já venho aqui e coloco para você tá bom porque são muitos códigos fontes se eu não me engano acho que tem mais de 40, 60 códigos fontes lá então eu não vou conseguir colocar todos assim de uma vez só então conforme vocês forem entrando ó eu quero o código fonte do robô tal ou do indicador tal pede lá no telegram pelo whatsapp que eu venho aqui colo o código fonte para vocês aqui tá bom aqui estão estarão os robôs eu já coloquei o santa trader aqui com os ajustes depois eu vou precisar até fazer um vídeo desse santa trader que parece que ele parou de funcionar em algumas contas reais algumas ele funciona algumas ele não funciona mas eu já estou com outro robôzinho que faz exatamente a mesma coisa que o santa trader e eu vou colocar aqui para vocês também tá bom vocês não vão ficar desamparado beleza ele vai operar exatamente do mesmo jeito eu chamei ele até de arqueiro noel eu vou deixar ele aqui para vocês depois eu vou colocar os outros robôs aqui também né todos os que eu tenho vai ficar aqui o calango o retração aqui já está o santa trader vai ter aqueles quatro robôs top lá para operar o ouro que operam em meta trader 4 beleza e outra se caso tiver algum não você tiver sentido falta de algum robô aqui também chama no suporte que pode ser que eu esqueça de algum porque são vários robôs que o membro blaster e o vip tem acesso tá bom aqui são os indicadores por enquanto está o archer tr eu já vou colocar os outros mas se você também sentir falta de algum você fala ah aquele outro indicador o membro vip não tem o membro vip ou blaster não tem acesso se tiver acesso eu coloco aqui também se caso eu esquecer de algum mas eu já vou colocar todos eles aqui beleza já para quando vocês entrarem assinar já vai estar do certinho gente é tudo automático vocês vão clicar vão fazer o pagamento vai liberar para vocês o acesso se vocês quiserem se você só não pagar mais vocês são retirados automaticamente do grupo tá bom então fica mais fácil para mim gerenciar né e fica mais fácil para vocês também não se preocupar os pagamentos são feitos via mercado pago super seguro super confiável a gente já conhece há muitos anos aqui no Brasil não tem nem o que falar é fiscalizado pelo fundo garantidor de crédito do Brasil então não tem problema nenhum em fazer esse tipo de operação aqui por dentro do Telegram vocês não serão golpeados vamos dizer assim beleza gente então é isso voltando lá vocês vão ter acesso a esse robô vai estar no link aí embaixo esse robôzinho aqui arqueiro VIP bot que é o robô de pagamento você vai escolher o plano que você quer entre o plano mensal anual ou vitalício faz o pagamento e vai aparecer o botãozinho aqui para você acessar o grupo vai estar liberado o grupo para você pelo tempo que você ficar ativo no sistema tá bom no pagamento beleza gente então o assunto do vídeo é esse mesmo se você ficou no vídeo até aqui e não for inscrito do canal ainda se inscreve aí dá essa força para mim ativa o sininho para receber as notificações e deixa o like perfumado para ajudar o meu trabalho aqui no YouTube beleza bom lembrando se você quiser vai lá na Credspot se você tiver fundo de garantia e que estiver precisando de dinheiro eu acho que é uma boa vantagem para quem tem o fundo de garantia você faz tudo você faz tudo de forma digital sem burocracia sem nada e pega o seu dinheirinho e vai fazer alguma coisa que você tem mais prioridade nesse momento tá bom bom gente a gente se vê então no próximo vídeo um beijo no coração de vocês bons trades e bons ganhos e cinco um 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 e um e um e um